Eu queria conhecer a cultura deles, eu queria entender o que eles entendem. Sou o Tiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. E antes disso, o Barroca foi para o Atlético-Guaniense, subiu o Atlético-Guaniense. E nessa época eu fui para Fortaleza, para trabalhar no Fortaleza, pô. Pegou a base do Fortaleza. Pô, sei lá, que é louco. Dava para sentir ali atrás que o Fortaleza hoje seria um time que brigaria. Total, total. Cara, o Fortaleza tem uma estrutura de categoria de base absurda. Até que a galera deve estar assistindo lá. Cara, de campo, alimentação para os moleques, transporte, tudo. O Marcelo, Marcelo Paz, ele sabe o nome de todos os funcionários. Pica. Ele chega no CT em qualquer lugar, é funcionário dele. E agora ele está com o Bruno lá. O Bruno é o executivo de futebol. O Bruno é fenômeno. Então, se explica. Além do trabalho do treinador, ele tem o Marcelo por trás e tem o Bruno junto. Então, assim, não tem como dar errado, irmão. Então, é um clube que eu me identifiquei tanto. Mandar até um abraço para o Júnior. O Júnior Negão, meu parceiro. Era meu auxiliar. Porra, que resenha. O Negão me ensinava a fazer mágica, pô. Sabe muito de bola. Era salonista? Sabe pra caralho de bola. Aí chegamos lá. E foi legal pelo seguinte. Eu recebi um convite do Fortaleza através do Agnello, que era o diretor de futebol. E aí eu fui como treinador. Sub-20? Foi 17. 17. Como eu fui como treinador, assim, é normal o cara querer levar alguém, irmão. Ah, o cara vai lá pra sair do Rio de Janeiro, pra Fortaleza, sozinho. Primeira coisa que eu falei pra ele, ele acho que nem deu essa possibilidade. Mas se eu falasse que poderia levar alguém, talvez ele respeitasse o meu pedido, que ele tava me contratando. Mas eu queria trabalhar com o pessoal de lá. Eu queria conhecer a cultura deles. Eu queria entender o que eles entendem. Até pra eu aprender também. Porque o meu objetivo lá não era só desenvolver o jogador. era desenvolver os profissionais também. Porque eu já vou com uma experiência de futebol profissional grande. Os caras, a grande maioria, trabalharam na base. Porra, os dois maiores ídolos do clube trabalham na base lá. O Rinaldo e o Clodoaldo. Porra, maneiro. O Homem Raio. O Homem Raio. Pô, acelerado. O Homem Raio, ele dorme correndo. Eu falo pra ele, tu dorme correndo. E o Clodo é gente boa, cara. Caraca, na dele. Resenha. Gosta de um Danone forte. Gosta. O baixinho é bom de bola. Ele é goleador. O terror. O Clodoaldo é matador. Resenha. Resenha. Mandar até um abraço pra ele também. Clodo. E aí, cara, era bacana o convívio, sabe? Eu disputei um estadual lá. Fui campeão estadual. Disputei uma Copa Retro. Que é lá. Que é um torneio de lá. É. Também a gente ganhou lá. Uma série lá que tinha. Fomos campeão. E depois o Barroca me convida pra ir pro Havaí. Que a gente tinha acertado com o Havaí.